Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times e jogaria sempre o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Cantê. Olha o perigo. Fazem, fez tudo certo e não deu bom não atrás. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O ranço está parado. Marcado impedimento. O ranço está parado. O ranço está parado. Pogba Digni Mbappé Olha a bola chegando Ele aparece no corte Foi bem na defesa, foi muito bem Digni Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé Passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali pro meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Pavar Roubou a bola na hora certa Kanté Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Kimpembe Meteu ali pela direita Já viu Agora é com o presidente Senado Apareceu bem agora E o Jair E o Jair aponta o centro de corte No primeiro tempo Logo atrás, fechado Ele não chute sequer ao gol Bate pelo pote Passe Passe Ninguém conseguiu uma cara de ajuda Vamos para os 45 minutos finais Paris Saint Germain Tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo Caiu do céu O time está caindo pelos pedaços Não está legal não Preciso chamar mais um jogador Ele manda a bola por baixo Ele manda a bola por baixo Ele manda a bola por baixo Ele vai bater o lateral Ele vai bater o lateral Jogou lá na área Cantê Chegou com tudo pra dividida E se deu bem Chutão pra frente O jogo está parado Marcado o impedimento A metida de bola pela direita Está tentando abrir espaço pela direita Foi uma boa chance Em quase saiu